Primeiramente, saudações alvinegras a toda a Nação Santista, vitória do Santão, Rodrigão diretamente da base e vamos com mais um pós-jogo aí pra vocês. O Santos venceu-se a Norte por 2x0 no Albino Turban, gols de Caio Jorge e Marinho. E é o seguinte, como de costume aqui do canal, a gente vai falar sobre o jogo, eu vou soltar as minhas notas individuais e no final fazer uma reflexão do que foi essa partida. E aí é o seguinte, rapaziada, trazendo pra vocês aqui números oficiais aí do Salfa Score, o Santos com 66% de posse de bola, o adversário com 34%, mas hoje não foi aquela posse de bola enganosa, porque a gente finalizou no gol do adversário 16 vezes, que é um número extremamente interessante. E trazendo pra vocês também as grandes oportunidades de gol, o Santos 6%, o adversário nenhuma. O único lance que o adversário chegou foi um escanteio que o Jean, ao invés de cruzar, ele tentou soltar a bola no meio de campo, onde criou um contra-ataque para o adversário, porém, o Jean foi muito bem aí na jogada. E aí é o seguinte, hoje sim, fizemos um jogo aceitável. Aí sim, um jogo pra retomar a nossa confiança. E é assim, mano, vamos galgar. Vamos galgando pouco a pouco, porque a gente tem tudo pra retomar a nossa confiança. E a gente sabe, o Cianorte, tecnicamente, inferior a gente. Porém, rapaziada, hoje a gente jogou numa pressão danada e a gente tinha uma adversidade que era aquele campo. Um campo horrível de se jogar. E aí é o seguinte, na minha visão o Santos foi muito bem. Mas a gente sabe, um jogo muito truncado. Um jogo extremamente truncado. Porém, acho que o Santos foi dominante. Foi dominante e fez o papel do time grande. Que é ir lá, com todo o respeito ao time do Cianorte, o Santos tinha que ir lá e vencer a partida. E aí é o seguinte, vamos falar um pouquinho e comentar sobre os lances aí do primeiro tempo. O Santos criou quatro oportunidades. Uma bola que o Lucas Braga estava na ponta, fez uma jogada, tocou pra trás. E o Piranho de Esquerda acabou isolando. Trazendo mais um lance pra vocês. O Alisson me bate de fora da área. E aí, mano, passa raspando. E aproveitando o gancho deste lance. Rapaziada, contra o Bahia, a gente finalizou poucas vezes no gol. E, cara, a gente chuveirou mais de 30 bolas na área do Bahia. E hoje, no primeiro tempo, eu estava notando que a gente estava cruzando pra ninguém na área. Esse não é o nosso jogo. A gente tem que entrar tabelando por baixo. E aí, qualquer espaço que tiver, a gente finalizar. É isso que a gente precisa fazer. Porque hoje o nosso gol, o nosso primeiro gol, sai de uma finalização do nosso zagueiro. O Luan bate muito bem. O goleiro, infelizmente, não consegue fazer a defesa. E o Caio vem me dar uma linda cavada. E trazendo aqui mais um lance do jogo pra vocês, que eu achei interessante. Uma jogada do Pirani, na ponta direita, ele toca. O Lucas Braga dá de calcanhar. E o Marinho, cara, acaba perdendo a oportunidade. E aí, senhores, é o seguinte, vem o segundo tempo. O Santos 1x0, o Diniz não mexeu no time. E na minha visão, acredito que neste jogo, a gente precisaria de um cara ali no meio de campo que tivesse um pouco mais de qualidade no passe. Porque o Cianorte não a agredia, gente. Mas aí, mano, nessa situação difícil que a gente tá, acho melhor a gente ir no arroz com feijão, né? Colocar os líderes aí em campo. E aí é o seguinte, retomar a nossa confiança aos poucos. Inclusive hoje, eu não vi o estilo do Diniz em campo. Eu vi mais um estilo do Marcelo Fernandes. Esta é a minha visão e minha opinião. Se você discorda, deixa aí pra gente nos comentários que a gente vai trocar uma ideia após o vídeo. E aí é o seguinte, vamos falar um pouquinho do segundo tempo. Segundo tempo, o Santos voltou melhor do que o Cianorte, criando várias oportunidades. A primeira delas, destacar uma boa jogada do Marinho. Marinho faz uma boa jogada, toca pra trás e o Caio acaba desperdiçando. Chutou a bola, passou raspando. Trazendo mais uma jogada pra vocês, rapaziada. Quase o Marcos Guilherme faz o dele. E aí é o seguinte, um cruzamento aí que veio da esquerda. O Marcos Guilherme tinha que chegar naquela bola arrebentando, mano. Enchendo o pé. Mas ele tentou dar de chapa. O goleirão chegou na bola. Inclusive, o goleiro aí do Cianorte, com os pés, uma negação. Porém, fez ótimas defesas aí durante o jogo. E aí é o seguinte, aí vem o nosso gol. Uma bela jogada do Caio. O Caio faz o facão pela direita. Recebe essa bola. Enxerga o Marinho entrando na área. Faz o toque o Marinho. Tenta finalizar. Bate no zagueiro. Mas quando sobrou ali, meu irmão, aí ele encheu o pé com raiva. Porque a bola não estava entrando, mano. E aí o Santos fez 2x0. E aí é o seguinte, rapaziada. Só dava Santos Futebol Clube no jogo. Eu estava aqui fazendo a live do jogo e já tinha gente criticando, falando que a gente venceu, mas não convenceu. O Cianorte, cara, o Cianorte não é parâmetro pra gente. Com todo respeito ao Cianorte. Não é parâmetro. A gente tem que avaliar os nossos pontos positivos. Porque a gente vem numa situação extremamente difícil. E eu enxerguei diversos pontos positivos nesse jogo. Inclusive, quero soltar pra vocês aqui, que defensivamente a gente não sofreu. Nem por baixo e nem por cima. Então deixar os parabéns aqui. Porque a gente estava sofrendo demais. Nossa zaga estava dando muito espaço. Os nossos laterais dando espaço. Falhando bastante. Hoje não. Fizemos um jogo extremamente seguro. E é assim que tem que ser, mano. Time grande. A gente não pode ficar dando gol. É o Santos Futebol Clube. A gente não pode ficar dando gol em hipótese nenhuma. Pra fazer gol na gente, tem que ser jogada, trabalhada. Aí ok. Agora a gente dá gol, não. Mas hoje, nosso sistema defensivo muito seguro. E agora, Nação Santista. Vou soltar pra vocês aqui as notas individuais de cada atleta. Começando pelo John. O John eu vou deixar uma nota 8. Eu ia deixar um 9. Porque a única vez que ele foi exigido, ele fez uma ótima defesa. Inclusive, ele estava saindo do gol. Algo que a gente sabe que os nossos goleiros têm muita dificuldade. Então, deixaram uma nota 8 aqui para o John. Pra mim, fez um jogo muito seguro. Falando do Pará. Não comprometeu. Não comprometeu. E aí, nota 7 para o Pará. Vamos falar aí da nossa zaga. Luiz Felipe e Luan. Hoje a gente não sofreu. Gostei demais da nossa zaga hoje. Deixar aqui uma nota 8 para o Luiz Felipe. E deixar uma nota 8 para o Luan. Vamos falar do Felipe e Jonathan. A gente sabe. Estava dando muito espaço. Mas hoje não. Um pouco mais postado na lateral esquerda. Inclusive, eu notei o Diniz conversando diversas vezes. A gente ia bater uma falta no ataque e o Felipe e Jonathan estava lá em cima. E aí, mano, tem que, às vezes, tem que ficar. Tem que ficar, apostar para a gente não tomar os contra-ataques. Então, deixaram uma nota 7 aqui para o Felipe e Jonathan. Apesar, mano, que ele não estava funcionando muito bem no ataque no primeiro tempo. Estava errando vários cruzamentos. Mas, no segundo tempo, melhorou bastante. Fez ótimas jogadas. Então, deixaram uma nota 7 aqui para ele. Vamos falar do nosso meio de campo. Primeiramente, o Alisson. O Alisson é aquele leãozão que vai muito bem na marcação e no passe curto. Já no dinamismo, já fica mais difícil para ele. Principalmente, jogando num campo como este aí. Então, vou deixar uma nota 6 para o Alisson. Porque, mano, estava errando alguns passes ali. Mas, só que ali, mano, não é do jogador, mano. Acredito que ali já é característica. Mas, deixar aqui uma nota 6 para ele. Acredito que ele preencheu bem ali o setor. Mas, falta esse dinamismo. E, como eu falei aqui, para jogar no meio de campo ali do Diniz, cara, o cara tem que dar um dinamismo. Um dinamismo que a gente via no Diego Pituca. Um dinamismo que a gente via no Sandri. Mas, só que o Alisson não. O Alisson é aquele cara da marcação e o passe curto. Então, deixar uma nota 6. Vamos falar do Jean. Para mim, o Jean não jogou bem. Porém, estava tentando algumas bolas longas. Coisa que ele não fez contra o Bahia. Estava muito preso. Mas, hoje, errou demais o Jean. Errou demais. Porém, estava tentando. Então, é o seguinte, mano. Deixar uma nota 5 aqui para o Jean. Agora, vamos falar do Gabriel Pirani. O Pirani muito bem hoje, mano. Gostei demais. O Pirani voltando, armando o nosso time. Com qualidade, com técnica. Inclusive, ele deu um tapa de esquerda ali, de trivela, que eu vou falar para você, mano. Qualidade. E os meninos vão oscilar e a gente precisa ter paciência. Mas, hoje, gostei demais do Gabriel Pirani. O nosso meio de campo não fez um partidaço. Mas, o Pirani se destacou. Na minha visão, o Pirani, no nosso meio de campo hoje, jogou muito bem. Então, vou deixar uma nota 9 aqui para o Gabriel Pirani. Vamos falar do nosso ataque. O Marinho, cara. O Marinho, ele está recebendo diversas faltas, mano. Estou notando isso faz tempo. O cara não consegue jogar. Ele domina a bola, os caras dá. Domina, os caras dá. Mas, só que ele vai ter que se acostumar com isso daí, velho. Porque ele se colocou no posto de melhor jogador da América. Mas, só que o Marinho, cara, fisicamente ele não está 100%. Mas, ele é um jogador importante. Eu tinha soltado um vídeo para vocês aqui ontem sobre interesse aí do Atlético Mineiro. Ou de qualquer time aí do Brasil. Cara, a gente tem que segurar o Marinho. O Marinho é um jogador experiente. Que, mano, só precisa de mais rodagem. Precisa melhorar fisicamente. Então, vou deixar aqui uma nota 7 para o Marinho. Porque, a gente sabe, não estava, né? Ele tinha perdido uma oportunidade, mas não estava sendo aquele Marinho que a gente está acostumado. Mas, ele fez um gol. Fez um gol. Vou deixar aqui uma nota 7 para ele. E, agora, vamos falar do Caio Jorge. Para mim, o destaque do jogo. Ele teve a participação aí nos dois gols. Inclusive, no primeiro, ele dá uma cavada no goleiro ali. Que, na moral, né? Aquela cavada nojenta. Qualidade. Então, gostei demais do Caio. Para mim, o Caio foi o bambambam da partida. E aí, no segundo gol, ele dá o passe para o Marinho. Ele estava funcionando muito bem ali no ataque. Estava dando uma pressão. Estava soltando alguns passos interessantes. Inclusive, o Marinho. Teve um lance que ele solta um passe no Marinho. O Marinho tenta bater no gol. O goleiro faz uma excelente defesa. Mas, ali, mano. Eu nem culpo o Marinho. Porque o Marinho soltou a bomba ali. O goleiro fez uma excelente defesa. Mas, o Caio estava sozinho. Então, gostei demais do Caio hoje, mano. Então, o bambambam da partida para mim hoje foi o Caio. E vai receber aí o 10. E agora, falando do Lucas Braga. Lutou, brigou, correu, fez algumas jogadas. Mas, a gente sabe. O Lucas é um cara que... Ele é um cara que é decisivo para a gente. Ele está se tornando um jogador decisivo. Inclusive, ele e o Caio são os nossos artilheiros aí na temporada. Cada um com 5 gols. Ele não teve participação nos gols, mas... Participou muito bem do jogo. Inclusive, uma jogadaça de calcanhar ali no primeiro tempo. Gostei demais. Então, vou deixar aqui uma nota 8 para o nosso Lucas Braga. Vamos falar agora do professor aí. Do Fernando Diniz. Cara, para mim, ele errou na substituição. Não tinha que ter tirado o Pirani naquele momento. Esta é a minha visão. O Pirani estava bem no jogo. A gente tinha que mexer, de repente, tirar o Alisson ou o Giamotto. Porque não tinha necessidade de a gente ter um jogador igual o Alisson no meio de campo hoje. Porque o Cianorte não agredia a gente. Então, acho que ele tirou o Pirani. E não tinha necessidade. Esta é a minha visão. Falando da galera que entrou. Entrou o Ângelo. Entrou o Marcos Guilherme. Que, mais uma vez, é um cara que entra, mano. E é um cara que está, mano, correndo. Se esforçando. É um cara que entra com muita vontade. Então, assim, mano, é continuar aí o trabalho. Vamos continuar. É uma peça que chegou para a gente aí que vai ajudar a gente bastante no decorrer da temporada. E quase meteu o caixa hoje. Se ele chegasse naquela bola na pequena área que ele pegou ali. Que a bola bateu na trave. Se ele encher no pé ali, era 3. Mas eu gostei da participação aí do Marcos Guilherme. Inclusive no outro jogo. Teve muita gente que falou que ele não jogou nada. Mas, na minha visão, cara, ele estava se movimentando demais. Não errou nenhum passe. Não finalizou no gol. Mas acredito que ele entrou para jogar no meio de campo. Ele não entrou para jogar no ataque. Então, a pequena participação dele no jogo contra o Bahia. Eu já vi que ele vai ser um jogador muito útil ao Santos Futebol Clube. E hoje entrou na mesma pegada, naquela vontade. Então, é... Deixar. Deixar. Vamos, como eu falei aqui no início do vídeo. Vamos galgando, melhorando, jogo a jogo. Falando para vocês do Ângelo. O Ângelo não entrou muito bem. Não dá nem para soltar nota aqui, mano. Que foram poucos minutos. O Marcos Leonardo também. São poucos minutos. Eu não vou nem soltar nota aqui, mano. Não dá. O Marcos Guilherme não. Já foi o primeiro que entrou com 25 minutos. Aí já dá para a gente avaliar. Deixar aqui uma nota 7 para o Marcos Guilherme. E essa, rapaziada, foi a minha avaliação aí. Individual de cada um. Hoje sim, mano. Um jogo aceitado. Gostei hoje. A gente sabe. A gente poderia ter feito 4 ou 5. Mas enfim, mano. Vencemos. Fizemos o nosso papel. Está ligado? Esta é a minha visão. E agora, Manu. Vamos soltar uma reflexão aqui desta partida. A reflexão deste jogo é o seguinte. Um jogo para a gente retomar a nossa confiança. Um jogo que a gente tinha uma adversidade que era o campo horrível. Mas a gente soube ir lá na casa do adversário se impor, que é o mais importante. Porque ao Santos Futebol Clube a gente precisava se impor com todo o respeito ao Cea Norte. E a gente fez o nosso papel. E é daí, mano, que a gente tem que dar um start no trabalho. Acredito que com essa vitória a gente vai acalmar um pouco os ânimos. Vai dar um pouco mais de tranquilidade para o Diniz trabalhar. E, claro, para os nossos jogadores que estão sofrendo uma pressão tremenda, trabalhar. Então, Rafa, é o seguinte, mano. Vitória do Santão. Vamos que vamos. Estreamos muito bem aí na Copa do Brasil. Não foi um resultado elástico. Mas acredito que pelo futebol que a gente apresentou hoje e olhando o futebol que o Cea Norte apresentou, pode ser que a gente encaminhou muito bem a nossa classificação. Porém, é futebol, né? A gente não pode cravar nada. Vamos respeitar o adversário no jogo de volta. E aí, meu irmão, fazer mais um bom jogo. Esse é o nosso papel. Então, Rafa, é o seguinte. Esse foi o pós-jogo de hoje. Se você gostou, deixa o like aí para a gente porque ajuda demais. E, mano, quiser trocar uma ideia, deixa aí o seu comentário para a gente conversar um pouco. Porque aqui está ligado. Aqui gosta de trocar uma ideia mesmo. Demorou? Então, fiquem com Deus. E até amanhã. E vitória do Peixão, mano. O Peixão ganhou. Já dá uma tranquilizada no coração porque, olha, Três partidas sem vencer uma pressão danada, mas hoje a gente venceu. Não fomos brilhantes, mas fizemos um ótimo papel hoje. Fechou o rabo? Então, eu vou ficando por aqui e fui. E aí E aí E aí